Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei E o sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou para eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou E o sol ainda brilha na estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não, não posso parar Por isso Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para e no entanto Ele nunca envelhece E aquele que conhece E aquele que conhece o jogo E o fogo das coisas que são É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol O sol sobre a estrada É o sol sobre a estrada É o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não, não posso parar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não, não, não posso parar Por isso essa força estranha no ar Por isso essa força estranha no ar Por isso essa força estranha no ar Não, a ideia era essa A gente escolheu as músicas que tocam Que se tocaram ao Genshi Obrigado por isso essa força estranha no ar